O barato, muitas vezes, sai muito caro. Então, não que eu não queira fazer barato. É óbvio que eu quero fazer mais barato. Aliás, comprar o equipamento, um equipamento desse, porque, assim, é possível alugar. Essas empresas nem deixam alugar, mas tem gente que aluga. Então, tem muita gente que aluga os equipamentos. Então, comprar um equipamento para você poder oferecer para o paciente já é uma maneira de você diminuir custos. Às vezes, então, por exemplo, eu tenho aqui o laser, eu tenho o aparelho de ultrassom cirúrgico, eu tenho o body tight. E isso tudo para poder diminuir o custo para o paciente. Mas é caro. No momento que você vai diluir isso, acaba sendo, não dá para ficar muito barato. Então, você vai economizar para o paciente 5%, 10% do valor. Não tanto. Agora, quando o valor é muito barato, então, eu acho muito estranho. Então, por exemplo, o laser, que é bem claro para mim isso. Tem gente que aluga o laser e o valor de aluguel com a fibra é o mesmo valor que eu gasto comprando uma fibra. Ou seja, aí... E, às vezes, até menor o valor, custa até menos. Mas eu falo, mas como que isso é possível? Porque simplesmente a fibra, ela é reutilizada. A fibra, até onde eu me lembro, a fibra, ela não pode ser reutilizada para lipolaser. Tem uma fibra específica que parece para questões de uro, pode ser reutilizada. Mas a fibra de lipolaser não está registrada assim na Anvisa. Então, quem faz isso está indo contra a Anvisa. Então, traz riscos para o paciente. Qual que é o risco? Essa fibra, ela pode ficar mais frágil, pode entregar uma energia diferente, pode ter resultados diferentes. Então, às vezes, a energia que você aplica no paciente tem que ser diferente. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai procurar um procedimento mais barato. Alguma coisa tem.